Música Bom dia! Pra todo mundo que tá aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade Um ótimo dia pra você que já pensa em ligar pra gente pra participar dos nossos comentários, das nossas conversas Você que tá querendo mandar sua foto aí pra querer aquele beijo especial pro nosso WhatsApp Fiquem ligados, porque hoje tem beijo Tem beijo pra Adria Kelly! Aumenta o som, Ricardo! Aumenta o som, Ricardo! Adria Kelly! Filha do nosso querido Anderson Tavari A primeira pessoa nesse mundo que me pediu um beijo e trouxe um presente pra mim Onde é que está o presente? Está aqui na minha barriga, trouxe uma maçã Saudabilíssima, né? O lanche saudável E essa aí é a nossa querida Kelly Tá fazendo 17 anos hoje Não vou pedir bolo, não precisarei pedir bolo Porque já comi, às custas desse beijo, né? Filha do nosso querido Anderson Tavari Mostra Anderson Tavari Ele tá filmando Ele tem... ele tá filmando agora A gente fica fazendo foto aqui, ele filmando Olha aí o Anderson Olha o Anderson Tira o chicão da imagem, mostra só o Anderson Isso! Pronto! Ele é pequenininho Anderson Tavari Nossa, o pequeno Mostra a baianha da casa Essa baianha tá feita, hein? Essa baianha tá feita Adria Kelly Feliz aniversário Muita alegria, muita paz, muita saúde Que você estude muito Que tome ótimas decisões da sua vida Que seja uma garota mais linda ainda E vitoriosa Tenha força, acredite Você pode fazer tudo o que você quiser Meu Deus! Você pode tudo o que você quiser É só querer e fazer Porque querer não é poder não Poder é agir 10 horas e 58 minutos Olha só o monte de coisa que a gente tem hoje aqui no nosso programa da comunidade Tá cheio de ingressos Primeiro cinema, diretor? Primeiro cinema Vamos lá, eu vou sortear aqui Cinemark, pode ser? Cinemark? Cinemark e um par de ingressos agora! Daqui a pouco, Márcia? Não, agora Tá aqui, ó Agora, tá? Um par de ingressos pro Cinemark Tem Cinemark lá no Estúdio 5 Fica lá no... Ali na General Rodrigo Otávio Perto do Jada Bola da Suframa E pra você levar esse ingresso Tem que bater uma foto agora E mandar pro nosso WhatsApp, tá? Não é depois Tem que sair na hora o resultado Tá aqui um par de ingressos Do Cinemark Nós ainda temos aqui Play Art, Cinépolis E temos também o CI Ainda tem outro par de ingressos aqui Que eu vou já sortear pra você Que tá aí do outro lado, hein? Cadê a foto? Ah, tem que mandar a foto com o nome, tá? Enche a tela pra mim Não mandou o nome Mas tá certinha Tá? Ganhou um par de ingressos Gente Fala com a nossa produção A gente não vai entrar em contato Agora, o ideal É que você mande O nome e o bairro Pra eu já mandar beijo Também pra família toda Posso falar desse aqui, diretor? Marcela Tavares Estará Lá no Teatro Manauara Dia 28 Às 8 horas da noite E nós temos aqui Um par de ingressos Pelo WhatsApp também Olha, tem um Um recadinho Tem um recadinho da Marcela Tavares A gente vai já ouvir A Marcela Tavares É aquela comediante de stand-up Que tem um olho bonito azul assim Que faz piada Com os eventos que estão acontecendo Na nossa sociedade, né? Super engraçada Já fez piada com dieta Já fez piada com a política Ela sabe dar aquela suavidade Os problemas que a gente enfrenta Com muita alegria Com muita diversão Com muito bom humor Nós temos oito Quatro pares de ingressos Eu vou te dar um par agora Pra você fazer a foto também E mandar pelo nosso WhatsApp, tá? Enquanto isso a gente resgata O vídeo da Marcela Que trouxe um recadinho pra gente Tô puxando assim pra não tirar o brilho Porque é o par de ingressos Que tem o brilho Tá? Então você que tem Tá aí, ó Olha aí ela aí, ó Pirce no imbigo A senhora moini Na hora que ele chegou aqui Ele falou assim Hummm Que delícia Seus manilos Eu falei Meu o quê? Fica imaginando A família Dois pares agora Dois pares de ingressos hoje Um par agora Já tô sorteando pra você aqui E um amanhã E um par pelas nossas redes sociais Pelo nosso Facebook E pelo nosso Instagram A gente vai botar uma foto lá No nosso Instagram E no nosso Facebook E quem quiser participar Vai lá, curte, comenta E segue também o programa agora, tá? Onze horas e um minuto Hoje é dia do avô Eu quero mandar um super beijo Para os avós Do povo que mandou as fotos dos avós aqui Qual é o primeiro avô, diretor? Põe a foto aí do primeiro avô O avô do nosso querido Elias Do nosso Psycle Porque ele é Psycle, o Pata A gente sabe Seu Nilo Feliz dia do avô Seu Nilo Essa é a avó do nosso Marcelo A avó enxuta essa, viu? Dona Lúcia, né? A avó enxuta Essa avó dá trabalho, hein, Marcelo? Que essa é a minha avó Diamantina Colocaram Colocaram ela de lingerie, né, gente? Olha isso Olha só minha avózinha Dona de São Antônio do Içá, meu irmão Quer resolver qualquer problema São Antônio do Içá Procure Dona Diamantina Dona Diamantina que manda em tudo Lá em São Antônio do Içá Quem é essa? A avó do Nailson É que tá com a mão em fachada, é? Como é o nome dela, Nailson? A Dona Nair Feliz dia da avó Dona Nair Olha, por favor, mandem a foto Só das avós, tá, minha gente? Tu só tem a sua foto da tua avó, né, Nailson? Não, com os netos não Podia ser só dela Esse pessoal não sabe nem passar informação Mas a avó mais bonita de todas Quem é? A Diamantina Fica fazendo a exposição da figura dela Lá de lingerie Essas são as avós da nossa querida boca de sacola As avós, bocões de sacola Nossa avó é nessa A Dona Assi Irassi Odesso E seu Valdesso Vocês sabiam que a neta de vocês É boca de sacola? Sabiam? Olha a avózinha do Rain Olha, como é o nome dela? Só tem essa foto também Como é o nome dela? Ninguém sabe o nome dela? Vozinha do Rain Dona Neuza Dona Neuza Mentira Que essa não é a avó do Endel, não Essa avó está muito enxuta Para ser avó Ser avó mesmo? Dona Irene A avó do Endel Ele que está acabado Ela está enxuta Foi o Ivan E esses aí, quem são, Ivanildo? Esses aí, Ivanildo Meu Deus Você é avó também? Vô? É avó e vô? Vô e vó Quem são? Quem são, meu Deus? Não podia não São os avós São os avós Do namorado Da Vanessa Não falar Não Não é para falar Que eles são os avós Do namorado Da Vanessa Não pode dizer isso? Seu Horácio E Dona Raimunda Está aí, olha Os dois avós Um bom de avó enxuto Não é, meu gente? Um bom de avó enxuto Ó, Dona Maria Que é a avó também A avó da Márcia Mais lá, né? A netinha diz Olha, a Márcia Mais lá Essa é a Cheia Évera, né? Essa é a avó da Cheia Évera Olha, a avózinha da Cheia Évera Dona Maria Dona Maria é legal Cheia Évera não A Dona Maria é muito legal Dona Maria Não pode ser isso Um grande beijo Para todo mundo E você que tem sua avózinha em casa Manda o nome dela Com a foto Pelo nosso WhatsApp Para ela aparecer Nesse dia do avô E nesse dia de hoje Que a gente tem que comemorar Essas pessoas sábias Inteligentes Que sempre tem um bolo quente De um café com leite Em cima da mesa Um pãozinho Saído na hora Ah, nepotismo 11 horas e 4 minutos Mande sua foto Para o nosso WhatsApp, tá bom? Vamos para os destaques Do nosso programa de hoje Você que está acompanhando o nosso agora Temos ronda policial No nosso programa Um homem conhecido como Jerry é assassinado Com 10 tiros de pistola Na tarde de ontem Na Glória Zona Oeste da capital A vítima estava indo buscar As filhas na escola Quando foi abordado Pelos criminosos Que o mataram Ele morreu na hora Foram 10 disparos Mais uma execução Em decorrência Do tráfico de drogas Infelizmente É destaque A gente vai trazer para você Que está aí do outro lado Acompanhando o programa Vamos fazer também Uma operação Na delegacia de roubos Furtos e defraudações A equipe de investigadores Delegado da delegacia De investigação Conseguiram aí Recuperar 191 televisores E duas pessoas Acabaram presas Em mais uma operação Da DERFD Sob o comando Do doutor Adriano Félix E toda a equipe E a gente traz para você aí Esse balanço Com detalhes Para você que está aí do outro lado Vamos trazer também Que em Tabatinga A polícia apreende Cerca de 50 quilos De entorpecentes Essa droga toda Estava dentro de uma mala Num baú De uma motocicleta Quando a polícia Chegou para abordar O grupo Que estava aí Ao redor Dessa motocicleta Valiosíssima Para eles Eles acabaram Epreendendo fuga E fugiram Por um terreno baldio Mas a droga Foi apreendida Já teve prejuízo Para o tráfico de drogas O que é mais importante Claro que Prender pessoas é ótimo Mas tirar a droga De circulação É melhor ainda Porque essa droga Não vai parar Nas nossas famílias Hoje nós temos O nosso quadro Agora Consumidor E no quadro de hoje Nós vamos trazer Para você que está aí Do outro lado A reclamação Da consumidora Ela contratou Os serviços De uma arquiteta E essa arquiteta Prometeu fazer Os móveis planejados Da casa dela Ela pagou 6 mil reais Foi em 2015 E até agora Nada A consumidora Reclama que ela tem Procurado a arquiteta E a arquiteta Conversa Conversa Enrola Enrola E não faz o serviço 11 horas e 6 minutos Fiquem ligados Participem conosco O programa da comunidade Desta quinta-feira Está no ar E olha só Um homem de 28 anos Escapou da morte Algumas pessoas Denunciaram a polícia Que tinha um homem Sendo espancado Violentamente Por pelo menos Umas 15 pessoas A polícia Conseguiu chegar No local No momento Em que essas 15 pessoas Saíram para pegar Um carro E descartar o corpo Porque eles achavam Que a pessoa estava morta O homem estava morto Descartar o corpo do homem Desovar o corpo do homem Felizmente A polícia chegou Em tempo de salvá-lo É destaque Que a gente vê Agora O sequestro Foi terça-feira à noite Na rua Monsenhor Pinto No bairro da Paz Zona Centro-Oeste De Manaus Bruno Wesleyan De Souza Lima De 28 anos Foi levado Até esta construção Abandonada No mesmo bairro A polícia chegou Até o local Do cativeiro Depois de denúncias Anônimas De moradores Que ouviram gemidos Da vítima Sendo torturada Pelos traficantes Quando os PM Chegaram aqui Se depararam Com um homem Amordaçado E amarrado Com vários hematomas Várias escoriações Pedindo socorro No interior da residência O local tem manchas De sangue O que confirmou A tortura O homem foi levado A uma unidade hospitalar Em depoimento A polícia Bruno disse Que os traficantes Pretendiam matá-lo E se livrar do corpo Ele tem envolvimento Com o tráfico de topecentes Ele é usuário E aí Possivelmente Ele teria uma dívida Ou algo parecido O caso foi registrado No décimo distrito Integrado de polícia Ninguém foi preso Infelizmente Essa é a consequência Pouquíssimas pessoas Têm dinheiro Para custear Um vício caro Como o vício de drogas Então o que acontece Normalmente É que aquele que se envolve Com o uso de drogas Começa a usar drogas Acaba ficando sem dinheiro Porque depois que ele Termina de roubar Tudo que tem em casa Que é assim que começa Ele começa a roubar As coisas que tem em casa A família começa A se indignar Começa a ficar Revoltada Com aquela situação Ele começa a traficar Para poder pagar O vício de drogas Só que é uma conta Que não tem fim É uma conta Que nunca fecha Ela só fecha Com a morte de alguém E a gente está vendo aí Mais uma pessoa Ou usuária de entorpecentes Que tem tantos vazios Dentro da vida Que tem tantos vazios Dentro da cabeça Do coração Que precisa preencher Esse vazio Com o uso de drogas Com a violência Com tudo isso Que a gente vê Todos os dias aqui Então é muito importante Que a gente Tente trabalhar um pouco A nossa juventude As nossas pessoas Os queridos Que a gente tem em casa Para que Identifiquem essas pessoas Que estão com esse vazio Grande Que acaba aí Encontrando na droga Um suporte Um preenchimento falso Um preenchimento de ar Porque ele se esvai A qualquer momento E acaba levando A vida da pessoa A gente viu aí Mais uma vez Graças a Deus A polícia chegou Na hora Para poder impedir Essa morte violenta Que estava em andamento Que era essa morte Por linchamento Por agressões físicas A polícia conseguiu chegar Chamou a ambulância O SAMU prestou O primeiro atendimento Salvou a vida do homem Que segundo informações Aí também Dos nossos aqui Da nossa redação O homem chegou a chorar Desesperado Quem é que quer morrer? Ninguém quer morrer A pessoa pode até dizer Que não tem medo da morte Mas tem Então a gente vê aí Mais uma vez A polícia trabalhando Sempre Contrário A esse A esse A esse crime Sempre batendo ali De frente Com essas pessoas Que estão envolvidas No tráfico de drogas Agora tem um jeito Para não se ver Nessa situação Não se envolver Com o uso De entorpecentes Não se envolver No tráfico de drogas Está com a cabeça vazia demais Não sabe o que fazer Não sabe o que pensar Cabeça desocupada Da oficina do capeta Já não diz Minha avó já dizia isso Minha avó dizia isso O tempo todo Vai ler Vai procurar preenchimento Com informação Com educação Eu não estou falando Bobagem aqui não E a leitura O estudo Está disponível Para todos Independente Da classe social Que a pessoa tenha Poucas pessoas São ricas E conseguem Se manter ricas A maioria das pessoas Que a gente vê Bem sucedida por aí São pessoas Que vieram muito de baixo Que não tem nada Então a gente precisa Se espelhar Nessas pessoas Que são exemplo De vitória Para poder Para poder Se espelhar no bem E não ficar Se espelhando no mal É o rico Que tem condições De comprar drogas Não é o pobre O pobre não sustenta O tráfico de drogas Quem sustenta O tráfico de drogas É aquela pessoa Que é muito rica Que compra a droga Porque tem muito dinheiro Então é melhor Ser um pobre Que lá no futuro Vai poder ter dinheiro Para poder ter uma família Organizada Pagar uma boa educação Para o filho Estudando Não tem outra saída Tenha inteligência emocional Procure ajuda Peça socorro Tem o NA Os narcóticos anônimos Tem a iniciativa De procurar uma reunião Não tem vergonha Na família Maior Do que você se manter No uso de drogas Tem gente que pensa isso Não, eu não vou pro NA não Porque eu vou passar vergonha Minha família vai saber Que eu sou usuário Sua família já sabe Que você está todo errado Que você está toda errada Então não adianta Ficar nisso Corre atrás de ajuda Que é melhor 11 horas e 12 minutos Enquanto um está quase morto Por causa do tráfico de drogas A polícia lá em Tabatinga Apreendeu 50 quilos De entorpecentes Infelizmente quem estava Junto com a droga Conseguiu fugir Num terreno baldinho Mas quatro jovens Acabaram fugindo E a polícia agora Vai ter que descobrir Quem são esses envolvidos Com essa entorpecente toda O que importa é que 50 quilos Foram apreendidos E quem vai contar direitinho Esses detalhes pra gente Aqui na tela É a Valdir Adriano É isso mesmo Os 50 quilos de droga Foram apreendidos Em Tabatinga Município que fica distante 1.108 quilômetros De Manaus De acordo com policiais militares Da 8º Batalhão Da Polícia Militar Um policial estava A caminho de casa Quando se deparou Com quatro jovens Próximo A duas motocicletas No bairro Comunicações Ao fazer a abordagem Os quatro jovens Fugiram Por um terreno baldio De lá do bairro Em seguida abandonaram As duas motocicletas E também a mala Uma mala Que dentro estava Cerca de cinco tabletes De pasta base de cocaína E também uma porção De pouco mais de 300 gramas De maconha Dentro do baú De uma das motocicletas Foi encontrado Os outros 45 tabletes De pasta base de cocaína Que totalizou aí Os 50 quilos O material apreendido Foi apresentado Lá na 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil De Tabatinga Que também deve investigar Essa apreensão Lá no município Valdir Adriano Para o programa agora Muito obrigada Valdir Adriano Lembrando que Não preciso nem relembrar Não preciso nem dizer Que Tabatinga É rota de tráfico Fica do lado ali De Letícia Ali do lado da Colômbia E a gente sabe Que por Tabatinga Sai Tem muito escoamento De entorpecentes De drogas Que desce ali o rio Para poder vir Aqui para Manaus Aqui para o Amazonas Inclusive passa por Santo Antônio do Içá Acabei de falar de Santo Antônio do Içá Que minha avó mora lá Passa por Santo Antônio do Içá É rota de tráfico Então mais do que qualquer coisa A polícia redobra a atenção Com circulantes Em Tabatinga Que está ali colado Com a Colômbia Que infelizmente É uma das maiores Produtoras de drogas Do mundo Então a gente está vendo Que está trazendo para você Que está aí do outro lado Mais uma apreensão Uma grande apreensão Que é prejuízo Para o tráfico de drogas É isso que tem que fazer Tem que quebrar as pernas Dos traficantes Para acabar com essa onda Entra em outro negócio Muda o negócio Entra em outro negócio Para de ser homicida Suicida Acabar com as pessoas Acabar com a vida De quem está ali Usando droga Para poder tentar recuperar Algum resquício De dignidade dentro de si E acaba tentando recuperar O resquício Buscando dignidade No lugar errado A dignidade está no instituto Está no trabalho Está em viver corretamente Está em viver para a família E em viver bem Não está lá Vamos lá A gente vai para o rápido intervalo A gente vai trazer para você Que está aí do outro lado Daqui a pouco Que um homem conhecido Como Jerry Foi assassinado Jerry, né? Foi assassinado Com 10 tiros Está aí ele, ó 10 tiros Foi lá na glória É destaque de polícia Que a gente traz já já Então, tchau E aí E aí Legenda Adriana Zanotto